Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente em dois horários aqui na TVE, respondendo as perguntas que vocês nos mandam. Hoje nós vamos tratar de direito do trabalho, mas não significa dizer que vocês querem mandar ou queiram mandar somente perguntas para o direito do trabalho. Podem mandar perguntas sobre qualquer tema que a gente trata aqui no programa. E podem usar esses endereços que estão aí na tela. Vocês podem mandar as perguntas para o nosso e-mail ou então podem mandar as perguntas para o nosso WhatsApp, que são os endereços que estão aí. Se você quiser assistir ao vivo esse programa, então você entra no site da TVE e clica lá onde está TVE ao vivo. Aí você fica assistindo o nosso programa. Hoje eu disse que vou tratar de direito do trabalho. E eu quero, eu tenho um prazer muito grande de receber aqui o doutor Paulo Dias. Tudo bem, doutor Paulo? Tudo ótimo, Machado. Um abraço para o pessoal em casa. Sempre um prazer, uma satisfação estar aqui, Machado. Muito obrigado, doutor Paulo. A recíproca aqui é verdadeira porque a gente depende, único e exclusivamente das respostas que são feitas nesse programa. Então, vocês perguntam e o doutor Paulo vai responder sobre direito do trabalho. Eu já vou até colocar meus óculos aqui, né, porque sem os óculos eu realmente não consigo enxergar as perguntas. Acho que é por causa da idade, mas não garanto também. Mas, no caso, vamos lá. A primeira pergunta é da dona Vera Lúcia, que mora aqui em Porto Alegre. Estou trabalhando como cuidadora sem carteira assinada. Gostaria de saber se tenho direito a receber as férias, pois em julho meu patrão tirou férias. E eu, automaticamente, não precisei comparecer. Mas eles não me pagaram esse período. E a dona Vera Lúcia quer saber se isso está correto, doutor Paulo. Dona Vera, não está correto, não. Se a senhora comparece ao serviço com regularidade, presta, cumpre ordens, recebe salário para isso, a senhora cumpre uma jornada, a senhora é uma trabalhadora em que os requisitos da relação de emprego estão todos presentes. Então, caso o seu patrão não lhe dê férias e não assine a sua carteira e os demais direitos trabalhistas, a senhora pode pleitear na Justiça do Trabalho os seus direitos, que certamente vão ser reconhecidos. A dona Bruna de Canoas nos manda a seguinte pergunta. Gostaria de saber como proceder no caso da empresa não estar depositando fundo de garantia por tempo de serviço de nenhum funcionário. Trabalho há seis meses e não consta o depósito de nenhum mês do meu fundo de garantia. E demais funcionários, os colegas delas, confirmaram o mesmo. E daí, doutor Paulo, pode? Ela continua trabalhando normal, assim, sem receber o fundo de garantia. Machado, não pode. Dona Bruna, é lamentável a situação e ela é muito mais recorrente que as pessoas imaginam. Essa crise pós-pandemia e até durante a pandemia, ela fez com que algumas empresas passassem por dificuldades, mas os riscos do negócio, ele pertence à empresa. Então, a sugestão que eu lhe dou é conversar com o seu patrão, não só a senhora, mas os demais colegas, para ver se a empresa tem uma previsão para regularizar o FGTS, até porque existem algumas modalidades, Machado, que é o saque-aniversário e é um recurso que, muitas vezes, o trabalhador pode utilizar ao longo do seu contrato de trabalho. Então, a empresa tem que regularizar, sob pena, inclusive, de uma rescisão indireta do contrato de trabalho. A dona Maria Helena, ela faz uma pergunta e diz o seguinte. Minha pergunta é um pouco extensa, mas vou tentar resumir. Eu e meu esposo trabalhamos numa empresa há 26 anos, anos, sem qualquer documentação assinada. Trabalhamos de empregados, não temos salário fixo algum. Só ganhamos por entrega de cliente. Se não tiver cliente, não se ganha. Trabalhamos a mais de nove horas por dia, sem intervalo. Nosso salário é que não é ruim, mas as despesas são todas por nossa conta. Gasolina, carro, celular, etc. Não assino nada do que recebemos. Somos pagos por dia. E ainda, as entregas que são perto da empresa, os donos mandam os colegas entregarem. E os mesmos não recebem nada. E estão tirando de nós, entregadores, que direitos temos? Pergunta a dona Lúcia, a dona Maria Helena. As únicas provas que tenho são pedidos de clientes, gravações e, se precisar, testemunhas que são clientes. Qual o melhor caminho para ter uma rescisão rápida? Tenho 65 anos e meu esposo 73. Nos aposentamos há 10 anos por falta de conhecimento jurídico. Na época, não assistia o consumidor em pauta. Ah, bom. Ela explica aqui que não assistia esse programa. Então, está bem. Agora, o doutor Paulo vai lhe ajudar aqui da melhor maneira, a doutora Maria Helena. Dona Maria Helena, há tempo, que bom que a senhora está assistindo o programa, né? Eu até anotei os pontos principais da sua pergunta, realmente é extensa. Lógico, são muitos e muitos anos de contrato de trabalho. Então, existem muitas coisas em jogo. Mas vamos lá, dona Maria Helena. A senhora trabalha, a senhora e seu esposo, como entregadores. A senhora trabalha sem documentação alguma. A senhora não tem carteira assinada. A senhora não deve ter empresa, pelo seu relato. A senhora não deve emitir nota fiscal, documentação alguma. A senhora cumpre uma jornada de trabalho e recebe por isso. Inclusive, uma jornada de mais de nove horas sem intervalo. Despesas de gasolina, o veículo, tudo por sua conta. A senhora tem provas dos clientes. E a senhora tem 65 anos? Ora, a senhora tem, estão presentes os requisitos da relação de emprego. Tanto o seu quanto o seu esposo. Então, vocês empregados são, só que sem o vínculo reconhecido. O que tem aposentadoria a ver com isso? Nada. Os aposentados, que continuam trabalhando, eles têm direito às verbas normal, como qualquer pessoa. Aliás, o próprio FGTS, Machado, ele pode ser recolhido mensalmente. O trabalhador pode descontar. Procure um advogado trabalhista, converse com ele. Na minha opinião, estão presentes todos os requisitos da relação de emprego que vão conseguir integrar esse período na vida de vocês. Todos os reflexos trabalhistas, horas extras. A empresa tem que pagar essas despesas com manutenção de veículo, porque vocês estão usando o carro a trabalho. Então, é uma ação que certamente é uma ação expressiva. E hoje, nós estamos em 2022, quer dizer, hoje ainda existem pessoas que pegam algum outro para trabalhar e não assinam nada, não fazem nada. Isso acontece, Machado. De nós encontrarmos trabalhadores com 15, 20 anos, trabalhando reiteradamente todos os dias, cumprindo ordens, jornada de trabalho, recebendo por isso e sem vínculo algum. Ainda bem que a dona Maria Helena, seu esposo, já se aposentaram. Então, pelo menos, tem alguma fonte de renda. E esses trabalhadores que nem aposentados estão, isso poderá interferir na sua aposentadoria. Então, pense nisso, mas antes de qualquer forma, converse com o seu patrão, não encontrando nenhuma outra solução, procure a Justiça do Trabalho. A pergunta agora é da cidade de, vem lá da cidade de Goaíba, é a dona Esther. Estou para iniciar um trabalho como empregada doméstica, em uma residência. A pessoa que está me contratando, disse que fará um contrato de experiência de três meses. É a primeira vez que isso acontece comigo. E ela pergunta, a dona Esther, lá de Goaíba, ela pode fazer isso? É, a dona Estela, Estela, dona Esther, não só pode como deve. Para que serve o contrato de experiência? Serve para que as partes, a empresa, ou no caso a sua empregadora, e a senhora possam se testarem. Vocês possam ver se ambos conseguem trabalhar juntos. Por isso que o nome é contrato de experiência. Se a senhora trabalhou em uma outra empresa, ou em outro local, com carteira assinada, a senhora deve ter passado por esse procedimento. Faz um contrato de experiência, então assina a carteira, faz um contrato de experiência, de no mínimo 30 dias, podendo chegar até 90 dias, sendo prorrogado uma vez. Então serve para que as partes se conheçam, trabalhador e empregador se conheçam, para que vejam se é possível que continue esse contrato por tempo determinado. Sim, agora é absolutamente normal. Muito normal, sim. Tá bom. Doutor Paulo, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem rapidinho, é só o tempo do senhor tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta e o programa é o Consumidor em Pauta. Você já sabe que hoje nós estamos tratando de direitos de trabalho. Estou conversando aqui com o doutor Paulo Dias, que é um especialista em direito do trabalho. Aliás, como todos os advogados que participam desse programa, são especialistas nas suas áreas. Falando nisso, eu quero deixar aqui os endereços para que vocês façam as perguntas. O endereço vocês podem mandar para o nosso e-mail, as perguntas, ou então para o nosso WhatsApp, qualquer um desses endereços aí vocês podem usar. Ou então, se você quiser assistir ao vivo esse programa, você entra ali no site da TVE e clica lá em TVE ao vivo. Aí você assiste o programa ao vivo sempre. Estou conversando com o doutor Paulo Dias, que, já repito, é um especialista em direito do trabalho. A dona Cristina, Ana Cristina, aqui de Porto Alegre. Estou querendo contratar um imigrante e não sei como fazer para ter tudo feito de acordo com a lei. Preciso exigir carteira do trabalho? O que devo fazer? Pergunta a dona Ana Cristina, doutor Paulo. Dona Ana Cristina, perfeito, sem problema algum. A senhora pode contratar um imigrante. A senhora tem que, porém, pedir autorização para o Ministério do Trabalho, que tem um setor lá dentro, que é de imigração. O imigrante, quando vem para o Brasil, ele tem um visto temporário. Aí ele solicita uma carteira de trabalho. CPF, então, são documentos que a senhora tem que prestar atenção. Tem que ter CPF, carteira de trabalho. A senhora tem que fazer o processo de admissão normal, como se fizesse com qualquer brasileiro. Funções as mesmas, não pode ter uma função que... Pessoas que são contratadas para fazer coisas completamente diferentes, pelo fato de serem imigrantes. Então, ela entra, essa pessoa, no quadro de funcionários da empresa, formaliza o contrato de trabalho por escrito e segue trabalhando normal com os mesmos direitos trabalhistas. Que bom, não é? Tomara que todo mundo pensasse assim como pensa a dona Ana Cristina, que é aqui de Porto Alegre também. Os imigrantes estão aí exatamente porque precisam de emprego. A dona Tereza, de Eldorado do Sul, pergunta o seguinte. Uma empresa onde trabalhei nunca recolheu o fundo de garantia. Na época que fui demitida, não corri atrás para procurar os meus direitos. Isso faz uns 20 anos. Agora, como estou desempregada, estou precisando desse dinheiro. Ainda posso entrar na Justiça pedindo esse valor? Pode, doutor Paulo? Infelizmente, não pode, dona Tereza. Já prescreveu, ou seja, já passou o prazo, para a senhora pleitear na Justiça do Trabalho essas verbas. Então, infelizmente, não há o que fazer. A próxima pergunta é do Sr. Gabriel, aqui de Canoas. A minha empresa fornece vale alimentação de R$ 100,00 todos os meses. Acontece que esse valor está sendo descontado dos funcionários. Está certo isso? Pergunta o Sr. Gabriel. Posso abrir mão desse insignificante vale alimentação? Pode, doutor Paulo? Gabriel, então vamos por partes. A empresa não pode dar R$ 100,00 e descontar os R$ 100,00. Existe um limite. Então, as empresas que fornecem vale alimentação, no caso é um valor pequeno mesmo, elas podem descontar até 20% do valor concedido, ou seja, até R$ 20,00 e os R$ 80,00 o Sr. ganha, que pode utilizar o vale alimentação para compra no supermercado, por exemplo. Vale refeição, normalmente uma lancherinha, um restaurante próximo do trabalho. Vale alimentação, normalmente no supermercado. O Sr. abrir mão desse valor não tem necessidade, mas a empresa está agindo errado, ela não pode descontar integralmente, porque aí não é um benefício, não é, Machado? Sim, claro. Se ele dá R$ 100,00 e descontar R$ 100,00... Ou seja, é uma mentira, na verdade. É um vale alimentação de mentira. É. É melhor passar fome. Não, não, passar fome, não. É melhor o senhor resolver essa situação da melhor maneira possível, aí, Sr. Gabriel. A próxima pergunta é de uma pessoa anônima. Existem vários colegas, eu e vários colegas formos demitidos de uma empresa. Até hoje não pediram a minha carteira para dar baixa. A empresa está em recuperação judicial. Isso é normal, doutor? Não, isso não é normal, Machado. Então, assim, para a nossa anônima, uma empresa em recuperação judicial é sinônimo que ela está em grandes dificuldades financeiras, porém, para evitar a falência, ela quer ajustar as contas. Então, para isso, entra-se como processo, que é um processo complexo, para que ela ajuste as contas e ela sobreviva. Mas, nesse processo, é normal que a empresa reduza os quadros, mas a empresa tem até 10 dias, como todas as demais empresas, para pagar as verbas decisórias, dar baixa na sua carteira. Então, entra em contato com o RH e muitas vezes se resolve tranquilamente. Também a senhora pode olhar na sua carteira de trabalho digital, porque muitas empresas, elas dão baixa no sistema digital e não na carteira física. Então, verifique se é isso que está acontecendo, porque se for dado baixa na digital, está tudo certo. A pergunta agora é do Sr. João Augusto. Tenho visto muitas notícias sobre acidentes de trabalho na construção civil, dispensamente em funcionários que trabalham em locais altos, que é o meu caso. Estou preocupado, pois o meu patrão não oferece equipamentos de segurança. Posso exigir isso dele? Esse material pode ser descontado do meu salário? Pergunta do Sr. João Augusto. Sr. João Augusto, que pergunta importante, até mesmo porque hoje no Brasil, estatisticamente falando, a cada três horas morre um brasileiro por acidente de trabalho. Mas nós acreditamos que esses números, eles estão subestimados. Ou seja, a realidade, as empresas que notificam a quantidade deve ser muito maior que isso. Então, a empresa tem o dever de fornecer os equipamentos de proteção individual gratuitamente. O senhor não pode pagar nada por eles. Isso é um absurdo. Caso isso esteja acontecendo, converse com o seu chefe, o senhor e seus colegas, porque o senhor tem risco de morrer. Então, olha a gravidade, Machado, de uma situação como essa. Tá, mas e se o meu empregador não quiser mesmo assim fornecer? O senhor pode não trabalhar. O trabalhador pode se opor a trabalhar, caso a empresa não ofereça os equipamentos de proteção individual. E é causa, inclusive, de ação de rescisão indireta por falta grave do empregador. Mas o primeiro caminho, converse para ver se resolve, não resolvendo, o senhor tem essas opções. A pergunta agora é de um anônimo. Ele diz o seguinte, um colega meu se recusou a assinar uma advertência. E agora o meu chefe veio me dizer que eu tenho que assinar. E ele quer que eu assine. Um papel dizendo que esse meu colega se recusou a assinar. Eu não quero me meter nessa situação, não vou assinar nada. Posso também ser advertido? Pode me obrigar a assinar? Pode, doutor Paulo? Lhe obrigar a assinar e a empresa não pode lhe obrigar a assinar. O que ocorre? Numa é advertência, então a advertência é uma das formas que a empresa disciplina os seus trabalhadores. A advertência, ela pode ser verbal. O que é uma advertência verbal? É o puxão de orelha. Ela pode ser por escrito, e não existe número de advertências escritas que vai gerar uma justa causa, isso não é verdade, mas a empresa pode padronizar, olha, três, eu demito por justa causa. Existe a dispensa sem justa causa. O trabalhador que recebe uma advertência por escrito, ele não é obrigado a assinar. O que a empresa faz? Pega duas testemunhas, dois trabalhadores, e assina dizendo que, eles assinam dizendo que o fulano se recusou a assinar. O senhor pode fazer isso que não tem complicação nenhuma, mas a empresa não é obrigada de fazer com que o senhor assine, mas também pode lhe dispensar sem justa causa. A empresa pode dispensar sim. Não alegando esse motivo, mas isso pode acontecer na vida real. Quer dizer, o trabalhador, bom, deixa assim. O Josemar mora na cidade de Esteio. Durante mais de 15 anos, trabalhei em horário noturno, recebendo sempre o adicional. Agora o meu patrão está mudando de turno e disse que eu vou perder o adicional, que passou a fazer parte do meu salário. Conto com ele para pagar as contas. Está certo isso? Depois de tantos anos, esse adicional não teria de ser incorporado ao meu salário? Teria que ser ou não, doutor Paulo? Não, Josemar, infelizmente não. A empresa pode lhe passar para o turno diurno e o senhor perder esse adicional. Até porque esse adicional é um salário condição. Ele depende da condição do senhor trabalhar em horário noturno. E também, Machado, o horário diurno é mais benéfico para a saúde do trabalhador. Então a Justiça do Trabalho entende que não há problema e o adicional é a condição de trabalhar à noite. Doutor Paulo Dias, chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta, que hoje tratou de direito do trabalho. Quero agradecer muito a sua presença aqui no programa, que brilhantemente defendeu o direito dos trabalhadores. Lembrando que eu estarei de volta amanhã para apresentar mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado e até lá. Legenda Adriana Zanotto